Eu sempre vende de lutar, você não quis me arruinar, eu só queria te falar E se você quiser vou sair É o quê? Eu quero imaginar o meu amor, não dá na sua mão, é o meu amor Está sempre eu e você Eita! 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 Tá de saudade, Rogerio? Eita! E... E... O Bibasile Lupinha! Cê sabe que é nós, cê ao Rio do Treceiro. Aleuuu! Quem é Deus? O meu parceiro é de novo Está aqui com a senhora também Que ela foi ministrada Valeu Eu quero o meu parceiro O seu show Estandazinha Casal Malete Valeu Valeu Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher O seu tipo Ela já estava Lá no camarão Esta noite